Olá, meu nome é Vitória Genfelice, seja bem-vindo a mais um vídeo da Livraria El Shaddai. Na conversa de hoje a gente vai falar sobre a Reforma Protestante e o seu legado. Eu não sei você, mas eu sou apaixonada pela Reforma Protestante, pela história de Lutero, pela história de Calvino e também depois dos puritanos, de tudo que aconteceu, de toda essa revolução, eu amo estudar sobre isso. E eu quero compartilhar com vocês um pouquinho disso, desse conhecimento que eu adquiri através do livro A Reforma Protestante e o seu legado. Os escritores foram Civaldo Almeida, Flávio Ulisses, Púlvio Leite, José Roberto, Marcos André, Sérgio Lira, Estefano Alves, Victor Chimenez. Bom, nesse livro, de forma profunda, ele vai pegar os principais reformadores e ele vai discorrer princípios e debates que eles tinham na época da Reforma Protestante, mas que ainda são inseridos hoje na nossa vivência cristã e que são importantes. Assuntos que talvez às vezes pareçam incógnita, aqui eles discorrem de forma muito clara. É uma linguagem, confesso que um pouco mais culta, mais de estudo, mas é aquele livro que você lê um pouco, escreve, estuda, absorve aquilo que você está lendo, depois continua. Não é um livro para você ler, tipo, de cabo a rabo rápido. É um livro de estudo, né? Então, às vezes pode ser que tenha uma palavra ali que você não entende, você pega no dicionário, mas não é tão complicado assim. É um livro de estudo e eu amo esse tipo de livro de estudo que faz a gente trabalhar a mente e a gente adquire muito conhecimento, é muito gostoso. Eu quero compartilhar com vocês um trechinho, só para dar um gostinho de quero mais para vocês. Olha o que ele está falando de alguns pontos do Espírito Santo. Olha o que fala. Se foi o Espírito que inspirou a Bíblia, então ele não pode falar contra ela. Em suas palavras, aqui é Calvino. Não é função do Espírito que nos foi prometido configurar novas e inauditas revelações ou forjar um novo gênero de doutrina, mediante que sejamos detraídos do ensino do Evangelho já recebido. Ao contrário, sua função é selar-nos na mente aquela própria doutrina que é recomendada através do Evangelho. Como diz ainda em outra parte, ele, o Espírito Santo, é o autor das Escrituras. Não pode parecer variação e inconsistência para consigo mesmo. Portanto, qual ali uma vez se manifestou, tal tem ele de permanecer para sempre. Isto não lhe é derrogatório, a não ser, talvez, que lhe julguemos dignificante o de si próprio, a de abdicar e regenerar. Então, aqui está falando que o Espírito Santo é aquele que confirma as Escrituras. Por isso que é muito doido quando a gente vê algum cristão levantando algo que está fora do contexto da Bíblia, levantando um princípio que não é bíblico e querendo impor isso em igrejas e nas suas redes sociais. E muitas pessoas que não estudam a Bíblia acabam acreditando nesses falsos princípios, ou seja, heresias. Então, tudo que é fora da Bíblia, que colocam como doutrina, foge disso. Não importa aí, desde que você esteja, a palavra que você ouça. Tudo que você ouvir, confirma na Escritura. Seja alguém que busca primeiro a palavra de Deus para depois ouvir os homens. Não estou falando que você tem que deixar de ouvir o seu pastor, nem nada disso, mas seja alguém que é imerso nas Escrituras. Porque quando você ouvir alguma doutrina falsa, você vai saber que aquilo é errado e você não vai seguir, não vai acreditar. Então, tome muito cuidado com isso. Eu gosto muito de Calvino e de Lutero porque, como eles amavam a Escritura e de forma muito fidedigna, essa preocupação de você entender o contexto correto, a tradução correta e seguir o princípio bíblico corretamente também. Eu gostei muito desse livro e eu me imergi nele. A Reforma Protestante do Seu Legado está disponível no site da Livraria O Shaddai. O link está aqui na descrição do vídeo, aqui no site da O Shaddai. Curta, compartilha, se inscreva no canal, ative os sininhos e até mais. Curta, compartilha, se inscreva no canal, ative o sininho e ative o sininho.